Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como diferenciar os tipos de lâmpadas na hora de comprar e economizar? Conheça a qualidade nutritiva do ovo. Protagonistas do filme Amazônia fazem parte do projeto de pesquisa da UFPA. Ilha do Kombu, na região metropolitana de Belém, é opção de descanso e lazer. Colônia de férias é ótima alternativa para a diversão das crianças. E na entrevista de hoje vamos conhecer a programação de Mosqueiro para esse mês de julho. Hoje é sexta-feira, 4 de julho, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta sexta-feira começa falando de economia de energia nas residências. Algumas lâmpadas são mais econômicas do que outras. Nesta reportagem, saiba como diferenciá-las na hora de comprar. Seja no trabalho ou em casa, é sempre bom ter um ambiente bem iluminado e com conforto. Algumas lâmpadas esquentam mais que as outras e iluminam menos. Chegam até a consumir um pouco mais de energia. Os tipos de lâmpadas mais comuns para iluminação residencial são as incandescentes e as fluorescentes compactas. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas têm o mesmo bocal e podem ser facilmente trocadas, mas possuem muitas diferenças. A diferença básica, além da produção do fluxo luminoso, é a eficiência energética dessas lâmpadas. As lâmpadas fluorescentes compactas são bem mais eficientes do que as lâmpadas incandescentes. Além da vida útil, a vida útil da lâmpada fluorescente compacta é bem maior do que a vida útil da lâmpada incandescente. Nas lâmpadas incandescentes, apenas 5% da energia é transformada em fluxo luminoso. Os 95% são transformados em calor. A lâmpada mais econômica é aquela que é mais eficiente. Então, o consumidor deve buscar, na hora da sua compra, a lâmpada que produz um fluxo luminoso maior com um consumo de energia menor, mais baixo. Então, quanto mais eficiente a lâmpada, maior vai ser a economia de energia que ela vai proporcionar. Então, ela vai produzir um fluxo luminoso, vai iluminar o ambiente, consumindo menos energia. Na hora de comprar, vale a pena atentar para algumas dicas fáceis de serem identificadas na embalagem das lâmpadas. Seria interessante para o consumidor procurar as lâmpadas com a etiqueta nacional de conservação de energia A. São as mais eficientes, já foram testadas pelo Inmetro, atendem aos requisitos de eficiência energética com nível mais elevado. Além de procurar ver a relação dessa lâmpada fluorescente que ele está comprando com a lâmpada incandescente. Então, uma lâmpada fluorescente que eu estou comprando equivale a duas ou três vezes mais do que uma lâmpada incandescente e com uma vida útil muito mais elevada e com o selo A. Então, é a lâmpada mais adequada para ser utilizada. E agora vamos falar do transporte rodoviário. Quem quiser viajar para fora do Pará, pagará mais caro nestas férias com reajuste acumulado de 12% em relação ao mês de julho do ano passado. Os dados são da pesquisa realizada pelo Diese. Houve um aumento de 5% nos preços das passagens. Segundo o Diese, este é o segundo aumento em menos de um ano. O último aconteceu em setembro de 2013, quando houve o reajuste de 7%. Com este reajuste, o valor da passagem de Belém para o Rio de Janeiro varia de R$ 475 a R$ 556. Para São Luís, no Maranhão, a passagem custa R$ 137. E o valor para viajar para Fortaleza, no Ceará, é de R$ 215. Ainda segundo o Diese, as empresas de transporte interestadual procuraram flexibilizar os preços de passagens ao longo do ano, dependendo do calendário de eventos e da procura. Mas nos períodos de grande fluxo de passageiros, como no mês de julho, os descontos são retirados. Os vendedores informais que atuam na Ilha de Mosqueiro estão sendo alvo de uma fiscalização da Secretaria Municipal de Belém. O objetivo da ação é garantir o ordenamento do comércio local durante as férias, quando o movimento na ilha duplica. Os agentes vão verificar se existem produtos irregulares para comercialização, como mídias piratas, bebidas alcoólicas e engarrafas de vidro. Uma equipe da SECOM irá fiscalizar a orla, ordenando o comércio informal. À noite, a operação continua em parceria com a Agência Distrital de Mosqueiro e os órgãos de segurança pública, fiscalizando e ordenando bares e casas de show. Comprar uma roupa para o verão está mais caro em 2014. Segundo o Diese, os preços aumentaram em relação ao ano passado. As roupas e acessórios do veraneio tiveram um aumento de até 12%, chegando ao dobro da inflação, se comparado a 2013. Os maiores aumentos foram no vestuário. Os biquínis podem ser encontrados de todos os tamanhos, cores e modelos, com preços variados entre R$ 25 e até R$ 280, assim como as sungas e maiôs, que também variam de R$ 25 até R$ 130. Os acessórios como bolsas, sandálias e óculos escuros também estão mais caros. As sandálias podem custar entre R$ 10 e R$ 40, as bolsas entre R$ 15 e R$ 50, e os óculos escuros entre R$ 10 e R$ 200, dependendo do local de compra. Para montar o kit Verão 2014, com vestuário e acessórios, o consumidor pode comprometer até um salário mínimo. Por isso, segundo o Diese, a dica para economizar é pesquisar. Em Salinópolis, no Pará, o tempo ficará nublado. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima de 32. Em Itaituba, também no Pará, o tempo será nublado com pancadas de chuva e sol pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 20 e a máxima de 36 graus. Em Rio Branco, Acre, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. E agora nós vamos falar da Feira do Pescado. Cinco toneladas e meia de peixes serão colocadas à venda nas duas feiras do pescado que acontecerão neste final de semana no município de Acará, na região nordeste do Pará. A primeira será amanhã, na Praça Matriz, das 7 às 13 horas. E a segunda será no domingo, na Vila Formosa, na comunidade do Guarumã, no mesmo horário. E é a primeira vez que o município recebe essa ação que tem o objetivo de garantir o peixe com preços bem mais baratos na mesa da população. Durante este mês, também haverá Feiras do Pescado em Curuçá, no dia 12, e em Bragança, nos dias 26 e 27. Foi publicada no Diário Oficial da União uma alteração nos contratos entre planos de saúde e os prestadores de serviço. Patrícia Nascimento tem mais informações. De acordo com a alteração na lei, a relação entre os planos de saúde e os prestadores de serviço, como médicos, laboratórios ou dentistas, por exemplo, só poderá ser estabelecida por meio de contrato escrito. A alteração de um serviço só poderá ser feita por um outro equivalente. E os usuários deverão ser avisados com pelo menos 30 dias de antecedência. As medidas entram em vigor em dezembro deste ano. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Os usuários da concessionária de energia elétrica do Pará devem ficar atentos para a ação de golpistas. Segundo a Celpa, pessoas têm se passado por funcionários da empresa para tirar vantagens financeiras. Um dos golpes é a cobrança para o cadastramento na tarifa de baixa renda. A empresa lembra que as cobranças dos serviços são feitas apenas por meio da fatura de energia e só deve ser paga nos agentes arrecadadores autorizados. Os eventuais serviços que a concessionária poderá cobrar pela execução são tabelados e seus valores estão disponíveis no site da empresa. Em situações suspeitas, o cliente deve anotar o número da placa do veículo que está conduzindo os operários, o número da frota e do nome da pessoa que fez a abordagem. Os dados devem ser repassados às autoridades locais e informados à Celpa pelo telefone 0800-091-0196. Dezenas de instituições governamentais e não governamentais formalizaram junto ao Ministério Público do Estado do Pará um pacto de compromisso para a efetivação do plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no território paraense. Um comitê para o monitoramento das ações do plano foi criado. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, um comitê de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes foi montado para acompanhar e monitorar as ações do plano de combate à violência. Uma das pessoas que compõem esse comitê, representando o Ministério Público do Estado do Pará é a promotora de Justiça, Mônica Freire. Promotora, explique para a gente como é que vai funcionar esse plano, o cumprimento desse plano. Esse plano, ele nasceu por uma motivação da sociedade civil que chamou diversas entidades públicas, a imprensa, para conversar sobre essa temática que é tão dolorida para o povo paraense que é a questão da violência sexual. Dessas discussões, nós tivemos a ideia de fazer um plano e apresentar para as instituições públicas para que esse plano seja cumprido nas ações de todas as entidades que compõem a rede de atendimento e também de entidades da sociedade civil e a imprensa. Agora, esse plano foi dividido em eixos, não é, promotora? Explique um pouco como é que esses eixos foram estabelecidos, quais instituições participam de quais eixos? Bom, esse plano está dividido em cinco eixos. O eixo do atendimento, eixo da prevenção, eixo da responsabilização quando já ocorre a violação de direitos, o eixo da mobilização e o eixo da pesquisa. Foi estabelecido um prazo para o cumprimento dessas ações, como é que serão monitorados todos esses trabalhos e essas atividades? Bom, o plano, ele é válido por dois anos. E nesses dois anos, cada instituição, dentro da sua realidade, deve estar cumprindo o que se comprometeu. E o comitê, ele vai estar acompanhando, solicitando informações para os órgãos, o que você fez em relação àquela ação. No final desses dois anos, vai haver a prestação de contas em relação a esse plano. Mas, independente de esperar esses dois anos, o comitê quer oficiar para cada instituição, pelo menos de seis em seis meses, para saber o que foi feito em relação ao compromisso assumido. Qual a expectativa de vocês, doutora, em relação ao alcance dos objetivos desse plano? Bom, a questão é que o nosso índice de violência sexual é muito grande. Do DISC-100, 20% das denúncias de violação de direitos da criança estão exatamente envolvendo a temática da violência sexual. O estatuto pede que nós trabalhemos em rede. E, apesar de ser algo bonito, não é fácil você conseguir articular várias instituições. Muitas instituições estão fazendo o seu trabalho, mas não há uma comunicação com as outras. A questão do plano é que cada uma possa, de mão dada, caminhar com relação a essa temática. E uma está escutando o problema da outra. Porque, às vezes, no atendimento está sendo mencionado um grande número de crianças que estão com acompanhamento psicológico por conta de terem sido vítimas de violência sexual. Mas, aquele número nem está compatível com o que nós temos em relação a processos. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para o licenciamento de veículos com finais de placa 75 a 95. Após este prazo, a taxa será crescida de multa. O tributo pode ser quitado em qualquer agência bancária. Após a compensação, o órgão envia para a residência do condutor o certificado de registro e licenciamento do veículo, documento de porte obrigatório. A condução de veículo não registrado e não licenciado é considerada infração gravíssima, passível de multa, apreensão do veículo e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Um dos balneários mais visitados no mês de julho aqui no Pará é a Ilha de Mosqueiro. A população local triplica no período de férias. Durante o mês de julho, existem muitas opções de diversão. É o que vamos conferir na entrevista de hoje. Caroline Guimarães conversa com o diretor da Agência Distrital de Mosqueiro. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Falar em férias, eu também falar em opções de lazer. Quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Nós vamos falar hoje sobre a programação para esse mês de julho na Ilha de Mosqueiro. Para falar sobre essa programação, está aqui ao meu lado Orlando Brito, que é diretor da Agência Distrital de Mosqueiro. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Esse mês de julho, que é também um mês especial para a Ilha de Mosqueiro, que é o aniversário da ilha. Como está a programação para esse período? Muito especial. Mosqueiro está completando 119 anos, agora é dia 6 de julho, e a gente está programando aí alguns eventos que vão celebrar este momento, momento de Mosqueiro celebrar. Nós, na verdade, com o aniversário de Mosqueiro, a gente abre o verão. Abre o verão. O Sabe Mosqueiro é uma ilha turística, uma ilha balneária, onde milhares de pessoas procuram Mosqueiro nesse mês de julho para aproveitar. As férias escolares, as próprias férias profissionais, e as pessoas procuram Mosqueiro. Então, nós temos a preocupação, a Prefeitura Municipal de Belém, através da Agência Distrital de Mosqueiro, teve a preocupação de preparar um calendário de eventos para que pudéssemos ter uma programação que viesse de encontro à necessidade daquelas pessoas que nos visitam. Então, dia 6 de julho, nós temos uma programação, que é na Praça Matriz, onde nós vamos abrir o verão com o aniversário de Mosqueiro. Lá nós vamos ter uma programação chamada Praça Nossa. Na verdade, já acontece. Se você tem a oportunidade de ir a Mosqueiro, à noite as pessoas levam suas cadeiras para lá, sentam lá na praça, com as suas famílias. Muito gostoso. Isso vai continuar dando um incremento melhor agora no verão. Uma programação cultural, música, shows, com artistas locais e artistas convidados. E vai ser muito gostoso. E nós vamos abrir dia 6 de julho com o tradicional parabéns, com fogos de artifício, com bolo, tradicional bolo, né? E feito pelos nossos confeiteiros de Mosqueiro. Vai ser gostoso. A partir daí, nós vamos ter programação. Na Praça Matriz, com shows no Coreto, também no palco armado lá na Praça Matriz. Vamos ter no Chapéu Virado, com palco armado em plena orla da praia, na praia. Vamos ter na Baía do Sol e em Carananduba. Tudo isso sempre sexta, sábado e domingo. Vamos ter programação esportiva, com torneio de futebol, voleibol e outras atividades recreativas, preparadas junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, que é a CEGEL, e outros órgãos que agregam a este movimento. Teremos outras parcerias com as outras secretarias da Prefeitura Municipal de Belém. Uma programação toda especial para o aniversário de Belém, mas não se restringe a isso, né? Na verdade, esse é o momento só do aniversário, mas como o mosqueiro, como você mesmo falou, o mosqueiro recebe um contingente muito grande de pessoas, como é que está a programação para o restante do mês de julho? Pois é, é como eu disse, essa programação nós estamos organizando ela, e ela está sendo feita junto com a Fundação Cultural do Município de Belém, que é a FUMBEL, com a Secretaria de Esporte e Lazer, e estamos fechando esse projeto porque, neste momento que nós estamos agora, nós estamos fechando a parte de preparação de mosqueiro, ajeitando a casa. O que é ajeitar a casa? É limpar as ruas, limpar as praças, limpar as nossas praias, né? Nós estamos com uma frente de trabalho muito grande lá, fazendo esse trabalho, esse trabalho de preparar lá as nossas calçadas, botando as nossas vias limpas, deixando as nossas vias limpas. O prefeito tem feito muito já com o mosqueiro, nesse curto espaço que nós tivemos na gestão. Lá nós já entregamos várias escolas municipais, biblioteca, muitas ruas já foram melhoradas, postos de saúde revitalizados, reformados, ambulâncias nós já temos em mosqueiro, cada porro de saúde tem sua ambulância. Enfim, nós preparamos o mosqueiro para agora culminar com as férias de julho, nós temos uma retaguarda, uma retaguarda que faça com que o mosqueiro esteja preparado para justamente receber essa demanda. O nosso agente distrital, Gilberto Nascimento, tem tido cuidado de procurar fazer tudo dentro da possibilidade que a gente possa fazer com que o mosqueiro esteja pronto. Então, essa programação, com os artistas, com os convidados, com os postos, tudo está sendo adequado com o decorrer deste período durante o mês de julho. Agora, o senhor falou que o mosqueiro foi preparado para esse mês de julho, mas é importante também lembrar as pessoas que a ilha está aberta durante o ano inteiro para a visitação. Então, tem toda essa estrutura, não só para agora, para o mês de julho, mas para o ano inteiro. É, como diz um ditado de uma associação de turismo de mosqueiro, que trabalha também para a gente incentivar o turismo, o mosqueiro é bonito o ano inteiro, então a gente procura trabalhar não apenas as férias de julho, como você falou, mas o ano todo. Como é um local eminentemente turístico, a gente precisa trabalhar essa questão. Nós vamos ter o retorno também da nossa linha fluvial, que a gente vai retornar agora, já no mês de julho, vamos ter aí uma viagem inaugural, e queremos convidar a equipe da TV Nazaré para participar com a gente nessa viagem inaugural. E a partir de julho a gente já vai ter experimentalmente essa viagem para que quando chegar o nosso novo terminal fluvial, a gente possa já estar adequando junto com o projeto do BRT e o BRT fluvial. Agora, diretor, existe uma programação para crianças, para adultos, vão ter competições esportivas em mosqueiro e também as trilhas, né? Algumas pessoas podem já fazer a trilha, aqui é uma coisa que está sendo trazida novamente à tona e para o lazer das famílias, né? Esta é a preocupação da Prefeitura Municipal de Belém. Você sabe que mosqueiro é um bolsão de cinturão verde, e dentro de mosqueiro nós temos vários igarapés que entrecortam a ilha, né? E temos várias ilhas dentro da ilha, né? E nós lá temos o nosso parque ambiental, e a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, está preparando, revitalizando a nossa trilha ecológica. Você vai caminhar com a gente nessa nova retomada da nossa trilha ecológica para a gente levar as pessoas a conhecerem esse outro lado de mosqueiro. Muita gente pensa que mosqueiro é só a praia, né? Só a praia e a praça da vila, não. Lá dentro nós temos igarapés belíssimos, e temos o nosso parque ambiental, e que a gente vai poder ter esse contato com a natureza mais de perto. Aí o convite, então, para as famílias aproveitarem esse mesmo, né? Convidamos você que vai ficar de férias em mosqueiro apenas finais de semana, procure a gente na agência distrital, procure o departamento de turismo, o departamento de eventos, e nós vamos estar com uma programação lá voltada para essa programação de trilha, né? Com um passeio de barcos também. Então é só nos procurar o nosso telefone 87332194, e procure que a gente vai organizar tudo isso. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Está aí, então, uma excelente opção de lazer para esse mês de julho. E se você é de casa e quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Orlando Brito. Agentes do Ministério Público Federal constataram a atividade de extração ilegal de madeira na Reserva Indígena localizada nos municípios de Baião e Tucuruí, no sudeste do Pará. Os policiais federais encontraram toras de madeira deixadas pela ação ilegal. Agentes da Polícia Militar e da FUNAI também participaram da operação. A atividade foi denunciada por índios da etnia Assurini e do Tocantins, moradores da Reserva, a FUNAI e o Ministério Público. Muitas dúvidas cercam o alimento que está sempre presente na mesa dos brasileiros. Na verdade, o ovo é muito rico em nutrientes. Nessa reportagem, acompanhe as dicas do melhor modo de prepará-lo. Proteínas de sobra. O ovo possui um alto valor nutritivo. Pode ser consumido, cozido, frito. Esta nutricionista conta os benefícios. É comprovado cientificamente que o ovo é muito saudável e tem diversos nutrientes. De todos os nutrientes, o único nutriente que o ovo não tem é a vitamina C. Mas, assim, dentro de cada compartimento dele, desde a casca, a gema e a clara, nós temos diversos nutrientes que é utilizado e bem aproveitado no nosso corpo. O ovo é de baixa caloria. Dentro dos alimentos que ele tem, a gordura é muito pequena para o teor de que as pessoas colocam como engorda. Na verdade, o ovo frito, que é o velão. Não há restrições quanto à quantidade a ser consumida por semana. Mas existe o modo adequado de preparo. Acompanhe. A preparação do ovo é muito simples. Nós utilizamos um pouquinho só de margarina. E essa margarina é só mesmo para que a frigideira fique untada. É super importante que o mínimo de gordura vá nessa frigideira. Você percebe que ele automaticamente já começa a coagular, que a gente chama, já começa a ficar mais ligado. E você bota uma pitadinha de sal. O colesterol está ligado à gordura, à quantidade de gordura que você coloca. E as doenças vinculadas ao ovo é a quantidade de sal que você coloca. Não deixar a borda ficar crocante, porque isso significa que a margarina ou a manteiga está em uma temperatura muito elevada e isso também é o mau colesterol. E lembrando que a gema não pode estar mole. Então é muito importante a gente consumir, se for um ovo já frito, que seja um ovo mais durinho. A forma mais utilizada hoje a nível de dieta, nós utilizamos a fritada do ovo com água. O ideal é você colocar um dedinho de água, menos de um dedo de água, no fundo da frigideira, o qual ela vai esperar esquentar até formar as bolhas. Então ela já chegou num ponto de que está adequado para você estralar o ovo no meio da frigideira. Você percebe que a aparência do ovo em água é totalmente diferente do ovo fritado em óleo. Mas a gente pode observar que vai dar a mesma finalidade. Você vai ter um ovo estalado, coloca um pouquinho de sal, como diz costume, e você espera até o ponto da gema ficar no ponto mais espesso. Essa forma, ela é um costume, né? Nós estamos tentando fazer com que as pessoas tenham esse costume de consumir o ovo estalado em água. O ovo está presente no cardápio dos brasileiros. Para consumir com segurança, é bom atenção em alguns detalhes. Ao comprar o ovo, o consumidor deve estar atento à data de validade do produto e também deve observar se a casca não está suja. Ao chegar em casa, ele pode lavar o ovo. E o melhor local para condicioná-lo é na geladeira. Desmistificado algumas teorias, fique à vontade para degustar. E você acompanha ainda nesta edição, protagonistas do filme Amazônia fazem parte do projeto de pesquisa da UFPA. Ilha do Cumbu, na região metropolitana de Belém, é opção de descanso e lazer. Colônia de férias é ótima alternativa para a diversão das crianças. Voltamos com o Nazaré Notícias e ainda falando sobre Mosqueiro, que começaram a circular lá na ilha, quatro linhas de micro-ônibus com capacidade entre 16 e 21 lugares. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, o objetivo das quatro novas linhas de ônibus que vão circular em Mosqueiro é reforçar o transporte na ilha, que é um dos principais balneários visitados neste mês de julho. Nós preparamos um quadro com os itinerários das novas linhas de ônibus. Acompanhe. Linha Vila-Baía do Sol. No sentido Baía do Sol, o itinerário será da Rua Siqueira Mendes, passando pelo Centro de Mosqueiro, Chapéu Virado, Porto Artu, Murubira, Ariramba, São Francisco e Carananduba. No sentido Vila, será o trajeto contrário, pegando a Travessa Coronel Luiz Mota, após a Avenida 16 de Novembro e seguindo pela Rua Coronel José Duó até a Siqueira Mendes. A linha Vila-Carananduba fará o trajeto em direção a Carananduba, também iniciando pela Rua Siqueira Mendes, passando pelo Chapéu Virado e por Ariramba. Fará o retorno no trevo do portal BL13, Ramaldo Demer e Rua Lalor Mota. Na volta para a vila, o itinerário será o caminho inverso, passando pelas mesmas ruas. Na linha Circular Portal, o itinerário da vila para o centro começa pela Rua Siqueira Mendes até a rodovia PA 391. O retorno do centro para a vila fará o caminho inverso. Na linha Vila-Paraíso, o trajeto que vai do Paraíso para Vila, passa pela Rua Santana do Paraíso, Estrada do Paraíso, Estrada do Maraú, Estrada do Caruará até a Rua Siqueira Mendes e a 8ª Rua. Na volta para o Paraíso, o trajeto segue no caminho inverso. A tarifa das novas linhas de ônibus será a mesma das linhas urbanas que circulam em Belém. R$ 2,40 a passagem inteira e R$ 1,20 a meia passagem. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Os alunos que não foram selecionados em nenhuma chamada do SISU podem ainda participar da lista de espera. A inscrição vai até o próximo dia 7. E é necessário acessar o boletim pessoal no site do sistema e confirmar o interesse em participar da lista de espera. Também podem integrar à lista os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso, mesmo os que já fizeram a matrícula. Os candidatos em lista de espera serão convocados pelas instituições a partir do dia 14 deste mês. No dia 26 de junho começou a ser exibido nas telas de cinema o filme Amazônia, que mostra como Castanha, um macaco prego, enfrenta os perigos e vive as aventuras na Amazônia. Os protagonistas deste filme são parte de um projeto de pesquisa da UFPA. Um olhar atento revela características semelhantes às nossas. A postura ereta, as mãos, a facilidade de transformar objetos em ferramentas. Neste espaço vivem 20 macacos prego, animais surpreendentes. Chegaram aqui por pessoas que começaram criando e depois tiveram dificuldade, porque quando eles ficam adultos eles se tornam muito difíceis de lidar, se tornam perigosos, inclusive, porque eles têm uma mordida muito forte. Ou foram apreensões do Ibama. Então nós somos um criatório autorizado. Então ao mesmo tempo que a gente mantém esses animais que foram apreendidos, a gente aproveita eles como sujeitos de pesquisa para tentar entender como que foi o início da cognição humana nos nossos antepassados hominídeos. O macaco prego possui algumas características que o assemelham aos humanos. Por essa semelhança, a Universidade Federal do Pará realiza pesquisas para tentar entender o potencial simbólico desse animal. Nós estamos verificando que, ou nós temos ainda muito o que aprender em como ensinar, mas o fato é que eles têm muita dificuldade de aprender pares arbitrários, que caracterizam bastante a base da cognição humana. As pesquisas com esses animais já possuem alguns resultados. Nesta sala, essa fêmea identifica imagens que lhe foram apresentadas anteriormente, como uma criança iniciando o aprendizado. Uma palavra tem um significado, né? A palavra banana e a coisa, a gente, para nós, tanto faz. Eu falo banana, você sabe o que é. Então, a gente está tentando fazer esse tipo de pareamento com esses animais para ver quanto que eles conseguem aprender e quanto que eles conseguem lidar da mesma maneira que o ser humano. Ou seja, tanto faz. Se eu mostrar uma banana, você lembra da palavra. Se eu te disser a palavra, você lembra do objeto. A descontração e a brincadeira são características desse animal e é comum famílias do interior criarem essa espécie como animais domésticos, mas são selvagens e, quando adultos, ficam agressivos. Tico é um exemplo. Completou quatro anos, acabou de virar adulto e precisou ficar afastado dos outros macacos por estar agressivo. Essa situação faz com que muitas pessoas machuquem os animais. Nós somos seres que temos o nosso ambiente e nós temos que respeitar o ambiente deles e é nesse ambiente que eles devem viver. Obter um macaco, um filhote de macaco para criar, de uma certa forma, você está assinando embaixo do caçador que matou a mãe para ter aquele macaquinho. O exemplo da violência contra esse animal está marcada em Sivuca. Ele é diferente. O macaco prego albino, o rabo foi cortado e as garras serradas. Quando o jovenzinho começa a se tornar perigoso, a tendência é tentar torná-lo menos perigoso. Então vem a coleira, vem, infelizmente, serrar os dentes, que torna esse animal praticamente inútil do ponto de vista da vida no ambiente selvagem dele. Uma iniciativa paraense vem chamando a atenção de empresas e hospitais. É o projeto Ajude com Palavras que reúne uma ideia simples com um efeito interessante. A troca de mensagens de apoio por sorrisos e ajuda a pessoas que estão em tratamento e em lugares de vulnerabilidade social. A iniciativa foi criada por um engenheiro agrônomo que tem interesse nas redes sociais. Em cerca de seis meses, o Ajude com Palavras já está implantado em Belém, Brasília e Rio de Janeiro. As mensagens aparecem em telas instaladas nos locais parceiros do projeto. Hospitais, clínicas, laboratórios, salas de hemodiálise, salas de quimioterapia, fundações, casas de apoio, salas de espera, recepções, empresas e outros locais. Hoje o Nazaré Notícias dá uma dica de lazer para quem permanece em Belém, mas quer fugir do ambiente urbano. Em menos de 30 minutos pelas águas do Rio Guamá, você desembarca na Ilha do Cumbu. Trilhas ecológicas e um maravilhoso banho de rio podem ser uma excelente opção de repouso. Da Praça Princesa Isabel, a Ilha do Cumbu. Para quem se propõe a fazer a travessia pela primeira vez, a expectativa é grande e o baixo custo do transporte é um atrativo. É barato, né? E dá para a gente ir sem gastar muito. É uma boa opção para a gente que tem um valor, um poder aquisitivo baixo, mas que dá para a gente se divertir nos finais de semana, poder conhecer o nosso país, nosso estado de alguma outra forma. Do outro lado do rio, existem diversas alternativas para se divertir. Quem trabalha por lá garante, o lazer é certo. Nós temos lá, temos o bar molhado, tem a piscina natural que ela enche conforme a maré. Tem a trilha ecológica, a criança, o mais velho, quer ter um passeio, quer ter uma sombra, um descanso, sair desse dia a dia, né? Do estresse. É muito bom mesmo. Por aqui, a família se reúne até para comemorar aniversário. A aniversariante do dia aprova a opção. Com certeza que nós reunimos a família e estamos aqui, comemorando e conhecendo outros ambientes. Seu Aldenir, que é dono de um restaurante na ilha, garante que a procura é grande. A procura no B&B da Amazônia é muito grande, até porque tem vários tipos de... Nossos pratos são variados. Por exemplo, o próprio açaí, batido na hora, o peixe, a caldeirada no tucupi, caldeirada... Enfim, então são pratos variados que dão essa opção em comer e prestigiar da nossa comida típica, do nosso estado, da nossa grande velhão. Eleições 2014, o prazo para os partidos políticos e coligações definirem seus candidatos às eleições deste ano termina amanhã, às 19 horas. A entrega da lista deve ser feita no protocolo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará durante todo o dia de hoje e sábado. Segundo a assessoria do TRE, a maioria dos partidos políticos e coligações ainda não apresentaram a lista de candidatos. Logo após a inscrição das candidaturas e a partir de domingo, os candidatos poderão dar início à propaganda eleitoral. E agora você acompanha a Agenda Cultural. O Cinema Olímpia abre sua temporada de filmes para o período de férias. O longa-metragem Alemão Bárbara traz a temática da queda do Muro de Berlim e mostra a dureza dos últimos dias da Alemanha comunista. A programação segue até o dia 17 de julho. As histórias, denúncias, coronelismo e todos os misticismos dos caboclos do Marajó são mostrados no espetáculo Marajó, Terra de Ninguém. A peça encenada por alunos do Centro Cultural Atores em Cena mistura comédia e drama para contar a história do povo da ilha. O show Luê, A Fim de Onda, acontece no Teatro Margarida Esquivazapa a partir das oito e meia da noite com meia entrada para estudantes a dez reais. A turnê segue pelo Estado em Bragança, Salinas e Mosqueiro. Férias é sinônimo de descanso para a maioria das pessoas. Para as crianças é tempo de muita diversão. No mês de julho, as colônias de férias podem ser alternativas para diversão e lazer. A ordem por aqui é aprender brincando. Uma experiência que Juliana sabe bem como contar. O que você gostou mais de fazer? Eu gostei mais de fazer a minha plantinha. Eu botei a terra lá e botei as cebollinhas e botei água e deixei no sol. Trinta crianças de seis a dez anos participam desta colônia de férias que acontece no espaço do Mangal das Garças, em Belém. Ao todo, foram cerca de duzentas solicitações de inscrição, mas as vagas eram limitadas. O objetivo é despertar e incentivar o interesse pela preservação do ambiente. Entre as atividades, esses meninos e meninas participam de oficinas que utilizam material reciclável. O principal é a diversão das crianças. Só que de uma forma lúdica. A gente quer passar para essas crianças cidadania, para que elas possam respeitar os amiguinhos, para que eles possam trabalhar em equipe. Aprender a fazer coisas com materiais recicláveis. É muito importante isso, eles terem essa noção do desperdício. Parcerias como essa com o Batalhão de Polícia Ambiental. Até para eles conhecerem o batalhão e fazerem essa diversão que eu estou fazendo hoje aqui. Ou seja, isso desperta nessas crianças, principalmente nessa faixa etária, essa vontade de mudar algo. Então a gente passa essas informações. Claro que é elas que vão dar continuidade. Hoje o dia foi de aventura. O trabalho em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental estimula o espírito de equipe, a atividade em grupo e ainda ajuda a conhecer um pouco mais a natureza. Aqui como é a colônia de férias, a gente tem vários tipos de exercícios para ele, para a coordenação motora, entendeu? Para, assim, acessibilidade, para tirar aquele medo, né? É um circuito com corda que a gente montou, tá? Para que as crianças venham, assim, ser mais despertas, né? Florar aquela adrenalina, né? De criança, tá? Então a gente fez uma atividade, uma falsa baiana, um comando crau, uma corda com, uma escada com corda, entendeu? Para ver que a gente montou, tinha uma ponte de balança, mas não cai, né? Para ir para as atividades. A criança aqui a gente está explicando também sobre o meio ambiente, sobre preservação da natureza. Já é corajoso? Sou. Tá gostando da atividade aqui da colônia de férias? Tô. O que é que tu gostaste mais? Dez provas. Tu é corajoso? Sou. O que é que tu gostaste mais aqui nessas atividades? A primeira atividade que eu vou fazer é essa. Então o que é que tu gostaste mais? Desse brinquedo ali, esse aqui, eu vou conseguir esse brinquedo aqui. E agora tu vai subir aqui nessa ponte que balança, mas não cai? Tu acha que vai dar certo? Como é que é? Vai dar certo mesmo. Tu és corajoso? Gabi ganhou até torcida para completar a prova. Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Foi difícil? Foi, só que deu. Achou legal? Sim! Paria de fazer de novo? Sim! E na segunda quinzena de julho acontecerão as oficinas diárias com 120 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3242 5052 ou pelo e-mail clubinho arroba mangalpa.com.br E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana! Tchau, tchau!